Pessoal, criou-se muita indignação dentro da Câmara de Deputados e Deputadas com a entrevista que foi concedida pelo deputado Ricardo Barros, que é o líder do presidente Bolsonaro na Câmara de Deputados, onde ele disse que o professor não quer saber de trabalhar durante a pandemia. Não tem nenhuma razão para o professor não estar dando aula. Nenhuma. O profissional de saúde está indo trabalhar, o profissional do transporte está indo trabalhar, o profissional da segurança está indo trabalhar, o pessoal do comércio está indo trabalhar, só o professor que não quer trabalhar. Então, nós estamos votando, inclusive, no Congresso agora, um projeto de lei transformando a educação em serviço essencial. Isso porque ele foi perguntado por uma jornalista se o governo ia desenvolver para a educação questões fundamentais para melhorar as condições de trabalho durante a pandemia. Isso porque o governo vetou um projeto de lei que permite aos estudantes terem acesso a tablets e os professores terem condições de ministrar aulas via remota. O governo vetou isso, uma mixaria de 3,5 bilhões, que ia beneficiar 14 milhões de estudantes e que beneficia 1,5 milhão de professores. Mas ele prefere, no negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, julgar a culpa na professora e no professor, dizendo que professor e professor não querem trabalhar durante a pandemia. Pior, que não querem aprender, que depois que passa no concurso público não quer saber de mais nada, em outras palavras, que fica preguiçoso, preguiçoso. Ataca a educação e ataca o professorado. Olha, este governo é que é responsável, deputado Ricardo Barro. Vossa Excelência sabe disso. Responsável por ter receitado cloroquina ao invés de trazer vacina. Responsável por não pagar o auxílio emergencial. Responsável por permitir que a pandemia quis transformar em um verdadeiro genocídio. E agora quer julgar a culpa na professora. Fácil, né? Mas é uma atitude covarde. Isso não vai ficar assim. Nós vamos reagir a isso. E eu peço a todos, para a gente derrotar esse projeto 5595, porque agora o governo confessou. Ele quer dizer que educação e serviço essencial apenas para obrigar que as salas de aula fiquem lotadas sem condições de enfrentamento na pandemia. Quer ampliar, aumentar aquilo que já se transformou em genocídio no Brasil. Fica aqui o nosso mais veemente repúdio a essa entrevista, que na verdade é o que pensa o governo genocida de Jair Bolsonaro.